Eu converso sobre o Smart Center com as proprietárias Carla Guaçaloca e Silvana Barros. Estavam falando da associação, né? Achei muito interessante esse negócio que você pode solicitar um serviço, de repente, no Brasil todo. No Brasil todo. Isso também, as pessoas não têm esse conhecimento que além do atendimento físico de um local que você precise, também existe essa troca de serviço, né? Então você não precisa até, de repente, até Fortaleza, de repente você precisa de alguma documentação, algum tipo de serviço lá. Então eu como uma, vamos assim, eu estando no Smart Center aqui, se eu precisar de um serviço num outro estado, eu solicito pra vocês e aí posso estar. Isso, é como se fosse o nosso correspondente, né? A gente tem uma rede que a gente se atende e o cliente pode usufruir disso também, né? E há quantos associados vocês já têm? Então, quando nós entramos, éramos em 13, mais ou menos, 13 a 15. Hoje já são mais de 80. Inclusive, o último encontro, fazemos encontros anuais e esse último final de semana foi aqui em Santos e que foi um dos maiores públicos que a gente teve. Tinha quase 70 pessoas de todos os estados e foi muito bacana. Então isso já comprova o crescimento da atividade, né? Que éramos em 10, hoje somos mais de 80 estabelecimentos associados, né? E isso realmente prova que o conceito vem se consolidando e crescendo, né? Agora, qual é a maior vantagem de uma pessoa utilizar um escritório virtual e não convencional? Isso é importante, né? Toda comodidade é o custo-benefício. Então, por que a comodidade? Porque você já chega e já tem o escritório pronto com os funcionários. Então, você tem serviço de recepção, luz, água, imposto, manutenção, tudo incluído já no pacote mensal. Então, e o custo-benefício diminui muito, porque hoje se você contratar uma recepcionista, você já tem de custos mil, duzentos, mil e quinhentos reais, só pra ter um funcionário. E aí quando você começa a somar, isso num escritório convencional. Então, é o custo-benefício e a comodidade. Olha, de fato, né? Porque anteontem queimou a luz, eu só liguei lá embaixo e falei, gente, queimaram todas as luzes do corredor! A gente briga a parte chata no nosso, né? Aí, doutora, pode deixar, em dez minutos da máscara já tava ali, se tinha uma trocando a mão. Mas é isso mesmo, a nossa proposta é a sua mesmo, né? Você não pode perder tempo com isso, né? Não dá. Isso toma muito tempo, viu? Realmente, é muito. Toma muito tempo. Não tem que se preocupar se a funcionária veio, se não veio. A preocupação é toda nossa. Se a máquina quebrou, se a luz falhou, se o celular... Isso tudo, num escritório convencional, você teria que tomar conta disso, né? Então, em relação a essa parte de custo-benefício, porque eu acho que realmente tem muito mais benefício do que outra coisa. Mas, claro, tem que ter o custo, porque isso envolve, né? Agora, quais são as condições do escritório virtual? Isso é importante a gente estar falando, né? Nessa parte de custo-benefício. Então, o cliente praticamente paga um fixo, né? Isso é combinado, de acordo com o que ele precisa. E também a gente prioriza, assim, o cliente vai pagar pelo que ele utiliza. Então, nós temos vários tipos de cliente. Aquele que usa uma vez por mês, o que usa... O que está mensal, que é o seu caso, e outros tantos. O que precisa de uma hora por dia. Então, o que é o lema? É você pagar somente pelo que você utiliza. Então, isso, o custo torna-se também risório. Agora, os que trabalham em home office, como é que home office, que seriam os que ficam em casa, né? Aí, o que tem de atrativo? Tem o programa Link, que é o nosso serviço de endereço comercial. Então, a gente gosta de dar o exemplo de um advogado. Ele trabalha em casa, e quando ele precisa atender um cliente, ele aluga a sala por hora, vai, atende o cliente, e não tem que ter uma estrutura física mensal, nem funcionários. Então, esses clientes dele ligam, mandam correspondência, tudo para o Smart Center, como se ele ficasse lá. E, na verdade, ele não fica. Então, ele paga uma taxa mínima, um valor bem baixo mesmo, para ter esse serviço de recepção. E, quando ele precisa atender o cliente, ele vai alugar a sala por hora e vai embora. Lembrando que todos os recados, ele pode pegar a qualquer momento e também entrar na web a qualquer momento e pegar os recados. Porque ele está trabalhando, ele está parando toda essa parte de receber recados, correspondências, ligações, e ele está disponível para trabalho. E link fiscal? O que é o link fiscal? Então, o link fiscal é o mesmo serviço, só que o programa Link é o comercial de endereço para divulgação. E o fiscal dá direito a colocar o nosso endereço no contrato social como a empresa. Ah, entendi. Lógico que, seguindo alguns critérios, né, da atividade da empresa, com o nosso zoneamento, nós temos uma lei municipal aprovada, que nos respalda dessa atividade, legalmente, mas tem que ser cumprida algumas regras exigidas, né. Mas isso também é bem interessante. É, isso tudo tem que ser visto. Bom, vamos falar mais no nosso próximo bloco. Confira agora uma dica do Alberto Santini Filho, terapeuta ortomolecular. Alberto, eu queria que você falasse um pouquinho. Muita gente acha que terapia ortomolecular é para envelhecimento precoce, afinal? Não, na verdade o envelhecimento, o objetivo é fortalecer a pessoa. Quando a gente fala em rejuvenescer essa pessoa que está envelhecendo precocemente, essa pessoa está passando por determinadas situações, como é uma somatória de má alimentação, fatores emocionais, sentimentais, preocupações, a vida que ela tem e o próprio envelhecimento. É que por determinadas situações, às vezes parece que a pessoa envelhece de uma forma precoce, onde hoje existe uma tabela de nutrientes que ajuda para esse grupo, inclusive também para as pessoas que estão com envelhecimentos precoces, acima de uma idade avançada de 65 anos. Mas eu gosto de deixar bem claro que o nosso objetivo é trazer a felicidade da pessoa, para que independente da idade dela, ela apareça de uma forma mais juvial. Independente da aparência externa, ela tem que ter uma mente equilibrada, um metabolismo equilibrado, o fora é uma consequência disso. E porque você sempre fala aqui que a gente desgasta desde que nasce, não é isso? A gente já nasce, eu falo que preocupado e tenso, porque vai sair. Então, na hora do parto, você já está com um grau de tensão muito grande. Então, eu falo que essa tensão já gera preocupação, que mexe com o meu tendão, que mexe com o meu nervo e com o meu sistema nervoso. Por isso, você tem que ser analisado como um todo. Mas independente, seja uma pessoa jovial, feliz, se abra para a vida independente da sua idade. Com certeza. Não é verdade? É verdade. Muito legal. Muito obrigado. Até semana. Até semana. Vamos para um rápido intervalo, não saia daí. O Smart Center oferece salas executivas que podem ser utilizadas por hora, dia ou mês. Além de auditórios para treinamentos, cursos e seminários, salas de reuniões e o exclusivo programa Link, em que o cliente pode divulgar o endereço e telefone do Smart Center para receber encomendas, correspondências e recados. Uma opção inteligente que tem como diferencial aliar comodidade e baixos custos. Smart Center. O seu escritório virtual definitivo. No universo, tudo está em movimento. No espaço, o tempo é marcado pelo ritmo dos astros. O céu e a terra devem se mover em sincronia, para que a harmonia se faça presente em nossas vidas. Escola Santista de Astrologia. Cursos e atendimentos. Telefone 3284 9714. Cursos e atendimentos.